Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. O programa de hoje é muito especial, eu acho que pelo menos uma vez por ano eu tenho orgulho de poder dizer pra vocês que eu recebo, eu e toda a família, toda, mas toda a família do Hospital do Amor, de tapete vermelho, recebemos com alegria imensa, pra mim, o maior cérebro, a maior inteligência, o maior coração que existe nesse país na política. Simplesmente se chama senador Zé Serra, governador Zé Serra, ministro Zé Serra, que está aqui à minha direita, que eu quero apresentar o motivo dessa visita dele, é uma importância muito grande, ele viu que nós, todo ano nós evoluímos, todo ano nós fazemos projetos novos, e a pessoa que mais nos ajudou, que mais nos alavancou na história desse país, simplesmente é hoje o senador Zé Serra. Por isso, senador, a vinda do senhor daqui é um motivo de muita alegria, de muito festejo pra nós, acho que o senhor não tem um lugar nesse país que pode reconhecer o tanto que o senhor foi importante na saúde, como nós que sofrimos muito. Nós estamos 57 anos na área de gestão de saúde. E a história só ficou verdadeira, séria, só ficou uma história honesta na sua presença como senador, depois como ministro e depois como governador. A saúde só é o que ela é hoje, ela tem cunhos, estruturas sérias, as bases foi o senhor que fincou nesse país. Antes o senhor era só piada e brincadeira falar em saúde, não tinha lei de responsabilidade para a saúde, não tinha lei de responsabilidade para os medicamentos, não tinha nada, tudo que existe de sério nesse país, mas eu posso falar isso publicamente nesse programa, o programa é ouvido no Brasil inteiro pela Rede Vida, às 10 horas da noite aos domingos. Então, se eu ficasse falando o que o senhor fez, o senhor não ia poder contar aqui o que foi a sua visita aqui, a importância que o senhor viu da gente estar primando, continuando na filosofia de ser o que nós somos, uma instituição que prova que o certo pode ser feito para todos, independente de ter ou não ter dinheiro. O senhor é um dos maiores colaboradores em todo sentido e agora, como senador, o senhor todo ano está ali ajudando com as suas emendas impositivas a nós. Então, eu acho que o senhor está todo mundo curioso, o senhor saber se o senhor está avalizando, continua avalizando que nós estamos no caminho certo, que nós estamos crescendo com a mesma qualidade que o senhor lembra desde 1999, que o senhor acompanha, que nós estamos falando de 20 anos, que o senhor sabe a vida desse projeto e que o senhor vive esse projeto há 20 anos. Há 20 anos eu posso testemunhar a importância desse projeto, da Fundação Pio XII, o Hospital do Câncer, hoje o Hospital do Amor. Isso. Eu, desde que assumi o Ministério da Saúde, conheci melhor, fiquei por dentro de como isso aqui funciona. Achei extraordinário. O Prata, que está aqui do meu lado, na área da sociedade, é talvez a pessoa que mais tenha feito pela saúde no Brasil. Há muita gente, graças a Deus, que trabalha pela saúde, trabalhou. E o Prata é uma delas e é dos mais atirados, dos mais arrojados, dos mais corajosos, dos mais humanos. Eu realmente admiro bastante. E hoje vim visitar aqui em Barretos as instalações do Hospital do Amor. Fiquei fascinado com a altíssima qualidade, combinado com a austeridade, combinado com a modéstia das pessoas que são atendidas, com o carinho que são recebidas. Realmente me entusiasma, me dá ânimo para continuar dando a batalha onde estou dando agora, no Senado, em Brasília. Mas você sabe, Deus, onde estarei amanhã, mas estarei sempre dando a batalha. Batalha por mais saúde, por mais amor, por mais dignidade para as pessoas. É, Senador. A importância que eu gosto de agradecer muito, porque nada era feito com cunho de honestidade antes do Senhor assumir os cargos que o Senhor assumiu na vida pública. E o que mais me impressiona é que o que tem de estrutura sólida, concreta, firmada na base da saúde foi os seus estudos, as suas leis, os seus trabalhos e o seu crédito perante a política que facultou de nós termos essas condições. Que falta hoje um reconhecimento de ter um conceito desonesto, desde quando o Senhor saiu do Ministério, que nós estamos com 17 anos com a tabela SUS congelada. O que o Senhor deixou de valor na tabela SUS, quando saiu do Ministério há 17 anos atrás, é o mesmo valor hoje. Por isso, todas as Santas Casas, por isso, todos os serviços públicos têm passado essas dificuldades que nós vivemos. Uma tabela irrisória que não foi corrigida depois que o Senhor saiu do Ministério. O valor, para o Senhor não entender, quando o Senhor estava no Ministério, o Senhor pagava 75% a 80% do valor do tratamento do câncer. Hoje, o Ministério paga 30% do valor do câncer. Então, é uma defasagem de mais de 50% que existe na tabela SUS. Então, por isso que a gente tem, todos os serviços públicos, têm passado muita dificuldade. Mas como nós temos essa honestidade de propor ideias e projetos de última, de primeira linha para o público, que é SUS, nós sobrevivemos pela ajuda do povo. Então, eu fico falando para as pessoas, se fizer o que é certo, independente que o governo não consegue enxergar, mas a população consegue. Porque, o Senhor vê, falta 25 milhões por mês aqui. Você falou contar com a ajuda do povo e contar com a ajuda de jeito como você. Porque isso é que viabiliza. Essa instituição é que viabiliza muita coisa de saúde no Brasil. São pessoas da sociedade que se dedicam ao próximo, se dedicam a fazer o bem, sem levar proveito próprio em matéria financeira, em matéria de badalação, de vaidade. Fazem função daquilo que as pessoas necessitam. Você é um bom exemplo nesse respeito. Essa instituição toda, que eu vi aqui hoje, com pessoas do Acre, do Maranhão, de todo o Brasil, que vem para cá, para Barretos, para ter o seu atendimento, em geral, com questões de saúde, que são graves. Graves? Ligadas ao câncer, que sempre tem um nível de gravidade maior. E encontram um serviço que é público no sentido que é aberto para as pessoas. Mas não é governamental. Não custa nada para o governo. Nós podemos fazer emendas no Congresso, como eu tenho feito, põe no orçamento aqui e ali, quando eu fui ministro da Saúde, o auxílio era maior. Mas ficamos dando a batalha. E vemos que o resultado é sempre excepcional. Eu não conheço instituição na área da saúde que renda tanto, que tenha a capacidade de multiplicar os efeitos dos recursos, como o da Fundação Pio Doce. Não conheço. É o que tem de melhor no país. Graças a Deus. O senhor sabe que, uma das coisas que eu faço questão de, também mostrar para o senhor, que é coisas que a gente não enxerga, é que, dos últimos três anos, o ranking mundial, que avalia todos os processos de contribuição para ciência e saúde no mundo, tem um órgão que regulamenta a análise de todos os projetos de pesquisa. Esse órgão é na Inglaterra, chama-se CIMAGO. Esse órgão conhece tudo que é sério, que tem protocolos de código de ouro, que são protocolos idênticos e que são valores que agregam para melhorar a saúde. Nas pesquisas, nós estamos em primeiro lugar no Brasil e em primeiro lugar na América Latina. E o senhor é um grande... Parabéns. Vocês estão em primeiro lugar. Primeiro lugar. Porque esse órgão da Inglaterra é muito sério e importante. É, ele, nosso nível de competência, por exemplo, a análise do maior banco de tumores da América Latina, de matéria-prima para pesquisa, é aqui. Mas só do tamanho? Não. Do tamanho e da qualidade que é no mesmo nível de qualidade e da oferta que tem no mercado de código de ouro. E são guidelines indiscutíveis, são iguais. Todos, coisas de melhores, independente de que país que esteja, com os mesmos critérios. Isso contribui para a ciência em saúde. Isso faz crescer a evolução no tratamento. Estabelece diretrizes favoráveis para todos terem acesso iguais em valores iguais. O número um do Brasil, o número um da América Latina, somos nós. Então o senhor tem que se orgulhar disso, porque o senhor nos avalizou muito, o senhor nos ajudou muito. E o senhor é o padrinho, é o padrinho mais importante desse projeto. Entendeu? Olha, isso que você está dizendo só me deixa feliz. É. Essa sensação de que vocês têm uma alta eficiência, de ter um trabalho competente, etc., eu já tinha. Você está dando dados objetivos de comparação, de confronto, de paralelo para o resto do mundo e me deixou orgulhoso. E eu quero contar... Orgulhoso com o brasileiro. A ajuda que eu dei individualmente foi importante, mas não foi nada desse jeito. Eu vou relembrar uma parte que o senhor teve muitas ações, o senhor não vai lembrar. Quando o senhor, em 1999, assumiu, estava no Ministério, o senhor fez uma pesquisa para identificar todos os projetos que tinham seriedades e também para descobrir todos os tipos de fraude que poderia ter pelo sistema SUS. Então, o senhor começou a mandar a carta para os usuários. Ninguém fazia antes disso. Mandava a carta, o senhor ou a senhora foram atendidos em tal data, em tal hospital, para tal procedimento, ou pelo joelho. E aí, com aquilo... Foram centenas de milhares de cartas. Não, com aquilo que o senhor fez... Baratíssimo, e um controle enorme. Agora, o senhor lembra por que o senhor fez isso? O senhor fez que os mais bem colocados, o senhor ia colocar todo o acervo necessário igual à capacidade da medicina privada. Então, os dez primeiros no ranking, o senhor virou uma... virou uma... uma... uma guerra, né? De estímulo... Uma guerra benigna. Benigna. Para... Por exemplo, o senhor sabe que também o ranking da América Latina de acervo de tecnologia de equipamentos é a USP e a Paulista em São Paulo no mesmo nível que Barretos. Nós somos tudo empatados. O mesmo número no ranking. A qualidade da... O senhor fala... Onde está o maior acervo tecnológico de saúde? Não é de câncer, nós estamos falando só. O maior acervo... Mas sabe quem que fez esse primeiro arranque aqui? Com o primeiro momento de 10 milhões de dólares nesse projeto? em 1999... Senador... Não, não era senador. Ministro José Serra. O senhor nos colocou 5 milhões de dólares no primeiro ano. Saiu a pesquisa no segundo ano. O senhor colocou mais 5 milhões de dólares. O senhor colocou nós no nível de hospital de primeiro mundo. O senhor colocou nós no mesmo nível dos hospitais privados. Mas não foi só nós que o senhor fez. O senhor colocou 50 hospitais por ano no ranking de toda a capacidade do acervo de... Hospitais bons que não cobram porque as pessoas estão vendo e às vezes não sabem. Todo serviço que vocês prestam é gratuito. 100% gratuito. É como se fosse público. É público. É como se fosse governamental. Mas não é. Só tem de... É movido graças à ajuda que se dá e ao trabalho gratuito de pessoas como você. Então, mas... Então, o senhor vê. Eu dedico a causa da vida. Mas então, essa semente que o senhor plantou aqui... O senhor não imagina. Naquele tempo nós tínhamos 2 milhões de dólares de equipamento. O senhor colocou mais 10 milhões de dólares em dois anos no Ministério aqui. Aqui, nessa instituição. Por isso tem o nome do senhor no pavilhão aqui. Não pelo valor que o senhor deu, mas pelo aval que o senhor colocou aqui. O orgulho que o senhor tem de ter o nome aqui conosco. O carinho que nós temos para o senhor. O respeito que nós temos. Então, eu falo muito isso. Nós estamos pelo menos mais uns 20, 30 anos do senhor na política para o senhor poder ajudar a transformar esse país porque o senhor é um homem de muito respeito e muita credibilidade e nós temos que fazer leis ainda que facultam o benefício como o senhor trouxe para a saúde pública. A saúde pública no seu tempo, o senhor colocou ela no mesmo nível da saúde privada. Começa que o senhor pagava 80% quanto a gente custa. Hoje, eu recebo 30% exigindo serviços de qualidade. Não. Coisa que vocês sempre cumpriram. E o acervo de todo... O senhor imagina, o senhor equipava 50 hospitais por ano no nível de medicina privada. E em quantos anos o senhor ficou ministro? Três anos? Quatro. Quatro anos. O senhor colocou em todo o país pelo menos 200 hospitais ficaram de primeiro mundo que eram 100% serviço público. então o senhor não enxergou o valor que poucas pessoas até hoje enxergou na saúde pública. Nós temos que... Eu falo uma coisa que todo mundo sabe que eu sou apolítico, né? Mas eu não sei o cargo que o senador Zé Serra vai pleitear na próxima eleição. Mas eu queria deixar que ele não falasse na campanha dele. Eu queria eu falar na sua campanha. Eu topo. Eu combino. Deixa eu falar. O senhor vai ficar do lado, sentado e eu vou falar quem é o senhor para esse Brasil inteiro. Porque eu não vi até hoje um político como o senhor no país. Até hoje eu não conheço ninguém. Então, se eu estou 30 anos numa gestão de saúde, se o povo me respeita e me admira e eu só tenho o senhor como ícone na área de saúde, na área do benefício que fez para a história da saúde do país. Esse país está ruim? Não. podia estar péssimo. Hoje ele está com uma defasagem financeira que não é culpa. É um sistema que favoreceu demais a medicina privada e prejudicou nesses últimos tempos que o senhor não está na saúde, prejudicou a saúde pública. Travar a saúde, travar a saúde, falir a saúde, o dinheiro da saúde pública para sobrar serviço de sobra para serviço privado. O senhor vê hoje o número de clínicas populares que existe no país. O crescimento dessa clínica popular é porque faliu o sistema público, mas bem intencionado, bem planejado pelo sistema privado. Mas é isso, não adianta agora resolver só aqui. O programa aqui, senador, foi para a oportunidade de a gente mostrar para o Brasil inteiro o tamanho do orgulho que nós temos pelo senhor. Que o senhor volte sempre aqui, pelo menos uma vez por ano, para poder ver a evolução que nós estamos tendo. É isso que eu queria agradecer ao senhor. O tamanho da minha satisfação, da minha alegria em poder vir aqui, não só dar entrevista para você, mas como visitar tudo isso, ver como é que se faz um trabalho bom, austero, eficiente na área da saúde, sem custo para as pessoas que não tem como pagar. É emocionante. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, a importância desse homem mais importante na política desse país, que eu respeito, que eu admiro, que publicamente eu me ponho sempre do lado dele, porque nós temos uma gratidão por ele imensa, 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 imensa. É isso que eu queria testemunhar aqui. Que Deus nos abençoe para mais jornadas, senador. Obrigado. Por acima de tudo, amor.